Fala aí pessoal, tranquilos? E hoje eu vou cobrir aqui com vocês uma polêmica aí que tá rolando envolvendo Blake Faith Forsaken e também Elden Ring E antes de continuar, se puder dar aquela força, dando seu like, a sua inscrição, vai ajudar demais aqui meu canal e também meu trabalho, beleza? Então agora sim, bora seguir Então galera, nesse último fim de semana, Blake Faith Forsaken foi acusado de ter roubado animações de Elden Ring Sim, exatamente, animações não no sentido de CG's, mas de combate mesmo, de gameplay, a movimentação do personagem, dos inimigos, essas coisas E aparentemente, o primeiro cara aí a perceber esse plágio, esse roubo, entre aspas, né? Foi aí um modder chamado Meow Maritus, eu acho que é isso que se fala Ele é um modder de Elden Ring, então ele percebeu aí algumas características do jogo Eu acho que ele baixou o game, o Blake Faith Forsaken no caso E aí percebeu que os códigos são parecidos, algo assim, não sei E aí ele postou um vídeo mostrando as comparações, um do lado do outro E realmente é idêntico E nesse tweet que ele postou a comparação, ele também disse o seguinte Abre aspas Bom, então, como eu disse antes que eu falei que ele viu os arquivos do jogo e viu que era igual Bom, eu estava ferrado aparentemente, né? Ele viu o vídeo por aí então E aí, aparentemente, o programa que exportou é dele E ele está bem irritado, dizendo que não quer Que indústrias ou pessoas usem esse programa para vender, ganhar dinheiro com isso, né? E aí, o estúdio do jogo respondeu em seu Discord Abre aspas Sempre fomos transparentes sobre usar a Epic Marketplace para animações que são boas e se encaixam no nosso tema O resto eu fiz Nós apenas precisávamos de mais variedade e eu não sou um animador profissional Tive que aprender para este jogo O mundo inteiro foi feito à mão Então, cerca de 10% da arte foi terceirizada Enquanto empresas AAA terceirizam cerca de 70% da arte Já que eles têm dinheiro para isso Mas nós não temos essa opção Então, qualquer ideia que temos precisa ser feita por nós Fecha aspas Bom, basicamente ele disse Não temos dinheiro Não sou profissional O que eu não sei Comprei mesmo E é isso aí, né? Basicamente foi isso Mas acabou ainda não, tá? Tem mais aqui ainda E esse mesmo dev disse mais Abre aspas Quero deixar claro que essa decisão vem puramente de uma visão artística Como um artista, eu tenho orgulho Em todo o trabalho manual e as coisas únicas que criei ao longo de muitos anos Quero que o jogo se destaque e traga seu próprio brilho Na maior quantidade de formas possível Eu definitivamente não estava ciente De que nenhuma animação era similar ou qualquer coisa assim Eu apenas pensei que estávamos fazendo o negócio com uma entidade legítima E que o trabalho dele se encaixava com nossa visão de combate Se acontecer de que este vendedor é ilegítimo Então todos nós fomos vítimas de uma atitude nefasta Fecha aspas Bom, ele começou bem, né? Dizendo que tem orgulho do trabalho que fez Mas aí agora nesse finalzinho Ele já se defendeu que pode ser uma vítima De um golpe aí De alguém que vendeu pra eles E que se foi ilegal Eles foram vítimas Bom, sei lá, cara Meio estranho isso daí E outra coisa curiosa É que essa página aí que eles compraram Esse pacote de animação Não está mais no ar, tá? Foi derrubado Então é mais um disso aí Que realmente pode ser um roubo de Aldering, tá? E se de fato foi concretizado E foi copiado de Aldering Ele já se defendeu aqui Dizendo que é uma vítima Desse golpe aí Desse vendedor, né? E caso a From Software Queira processá-los Aí eu vou ter como se defender Eu acho que é meio que isso Mas e aí você, mano? O que é o show dessa história? Estranha? Não? Eles não sabiam? Você acha que eles sabiam sim Que era de Aldering E comprou por isso mesmo? Bom, sei lá, cara Muito estranho Muito estranho Bom, mas enfim Isso aqui é o vídeo Eu espero que você tenha gostado E vejo você no próximo vídeo Um abraço Um abraço